Olá, olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Ondas da Cabreira, à Rádio da Vila de Roças, Conselho de Vieira Domingo. A partir deste momento estamos em direto via YouTube, aí se notarem com a sua Rádio Ondas da Cabreira, à Rádio da Vila de Roças, Conselho de Vieira Domingo. Sejam bem-vindos à Companhia do Administrador 15 e logo, nós estamos em direto do Café Restaurante Zé da Estrada, em Penelas, Rio Freire, Vieira Domingo. Sejam bem-vindos, vamos estar cá até às 23 horas, façam-lhe companhia. Sejam bem-vindos. Neste momento nós estamos em direto para o Facebook também de Kizilobo. Nos estamos em direto para o Brasil, nós estamos em direto para o Brasil, e nós estamos em direto do Centro de Vila представляção. E a Bat �video é igual que待avia, por exemplo, nós estamos em direto para o Brasil. A boatman e nós está em direto para o Brasil, nós estamos em direto para o Brasil, e nós estamos em direto para o Brasil, justos Strategas. Música Una cadena Que solle il sangue Di diversa Ui delle luci in mezzo al mar Penso alle noz di là Ma erano solo le lampa E la bianca sia Guardo nel lio che una ragazza Di occhi verdi come il mare Qual improvviso sono tante E l'incredente di là Che voglio bene a sa Ma tanto tanto bene a sa Una cadena Che solle il sangue Di diversa Che solle il sangue 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 Questa solle il sangue Che solle il sangue Che solle il sangue A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me vou calar Minha vizinha anda-me a tirar do sério Todos os dias com suas provocações E um homem como não é ferro Lá chegou o dia que cai nas tentações É que há dias, eu não resisti Ganhei coragem, meti pés ao caminho E agora cá está uma bonita música E nós neste momento estamos em direto no Youtube Está na minha página de Facebook de Joaquim Lobo Quinzinho Lobo, Rádio Ondas da Cabreira Ondas da Cabreira Uma foto do vosso administrador Cliquem nela E nós estamos em direto via Youtube Quando acordamos já era de madrugada Já o sol entrava pela janela E logo ficamos preocupados Fui apanhado a sair da casa dela Agora andando na boca do povo Porque o vizinho andou a dar à língua Só porque eu darei uma escapadinha E adoleci na casa da vizinha Que grande bronca Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Agora andando na boca do povo Porque o vizinho andou a dar à língua Só porque eu darei uma escapadinha E adoleci na casa da vizinha Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Que grande bronca Que me deu ela Cuidado uma escapadinha Durma si na casa dela Fuiste tu Antes de la partida El amor de mi vida El que nunca olvidé Fuiste tu De los amores que tuve Aquel más complicado Y o que mais simples foi Fuiste tu La melhor de mis faltas La historia mais estranha Que foi escrita jamais E são essas e outras Nostalgias Que me fazem recordar De todo outra vez Fuiste tu La mentira La mentira Sincera La jugada Más seria Que a mí me sucedió Fuiste tu El caso El caso más antigo El amor más amigo Que se me apareció De recuerdos De ayer De mi vida Tu eres Tu eres La nostalgia Que se gusta Después Solo así Yo te siento A mi lado Conmigo Otra vez Olvidé De intentar De olvidar Resolví Solo amar Por amar Decidi Recordar-te Nós estamos a ouvir Um bonito tema Do cantor Roberto Carlos O rei da música Um tema que eu vou dedicar A você que está Seguindo A minha missão Via Youtube No canal Youtube Guizinho Lobo E também A maldade Que me hizo Também Fuiste tu Esta é a Rádio Ondas Da Cabreira Com um direto De frente Com um tom De discoteca Espero que vocês gostem É uma experimentação É uma novidade Este vosso administrador Está a fazer um teste E um teste Que penso que está a resultar Os ouvintes Vai custar Entrar via Youtube Mas eu estou a partilhar Com foto E vocês veem aí A minha foto Que diz Rádio Ondas Na cabreira Clicam nela E entram no direto Sergio Rossi Fat Rob Mr. Masso Aqui nós vamos Aqui nós vamos E um RS Porque é Pois é Exerc carp kap Para Deus Né жест Legenda Em Los Energie Para Deus Fades Né Entre Minaires En Dê e foi um goleito bonito tema do cantor Sércio Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. 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 Quando é preciso ao meu amor Não, não tenho mais tempo Para pensar no passado E vou desistir No meu coração